Em 2012, o setor de transporte de cargas sofreu um prejuízo de cerca de R$ 1 bilhão com o roubo a caminhões. Os carregamentos mais visados são o de cigarros, alimentos e produtos eletrônicos. Para evitar que esse tipo de crime continue impune, foi lançada uma frente parlamentar, com o objetivo de discutir medidas para agravar as penas daqueles que praticam esse tipo de crime. O deputado Guilherme Campos é autor de uma das propostas para inibir a receptação desses produtos roubados. Aquela empresa que for pega comercializando produtos que sejam oriundos de furto, de contrabando, de qualquer ato ilícito, suspende o CNPJ por 180 dias. E no caso de reincidência, suspende de vez. Acaba com a possibilidade dessa empresa, desse empresário, estar usando o seu estabelecimento para estar desolvando esse produto oriundo do crime. O deputado Jungeab, integrante da frente, acredita que o trabalho vai ajudar a chamar a atenção de outros parlamentares para esse problema. O fundamental é que essa frente possa agilizar num trabalho de sistematização, de racionalização aqui na Câmara Federal. Porque o grande problema é que nós temos iniciativas excelentes aqui. O que falta é nós darmos agilidade e buscar rapidamente uma solução. Não é possível nós continuarmos com uma tragédia dessa natureza, com crimes, com mortes e principalmente com uma perda de uma economia fundamental para o Brasil, que é o transporte de cargas. No encontro, também foi lembrado o risco a que estão submetidos os caminhoneiros. A profissão é considerada uma das mais perigosas do país. Representantes das empresas e da Agência Nacional de Transportes Terrestres também participaram do lançamento. A profissão é considerada uma das mais perigosas do país. A profissão é considerada uma das mais perigosas do país. A profissão é considerada uma das mais perigosas do país. A profissão é considerada uma das mais perigosas do país. A profissão é considerada uma das mais perigosas do país.